Pra ficar pronto, pra liberar o vídeo, vai ter que ficar aqui esperando, aí eu fico aqui. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá. Apareceu. Ah, agora apareceu. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Então, hoje eu vou continuar mostrando as peças, né, que eu estava mostrando ontem, tá bom? Então, eu vou esperar o pessoal chegar, já deixa meu joinha. Olha só, tem seis pessoas aí, bora dar joinha. Agora tem cinco, agora tem dez. Já deixa meu joinha, gente. Então, hoje eu vou continuar mostrando a minha cesta, né, das peças que eu já fiz pro canal. E depois, logicamente, que eu vou mostrar outras, né, que eu fiz também, que são as blusas, saia, eu fiz uma saia longa, fiz boleros, né, fiz coletinho. E eu fiz muita coisa. Margarete Barreiros, bom dia. Hoje você tá de pijama? Ainda não, né? Ainda tá cedo, né? Géssia, bom dia, boa noite pra vocês. Margarete e Géssia. Boa noite pra vocês. Maga, ainda você tá de castigo, maga? Ô, minha filha. Você não pode postar muitas coisas, né? A gente não pode postar o que a gente quer. Então, hoje eu vou começar mostrando essa peça que eu coloquei de, né, de foto de fundo aí. Essa daqui é um suplá pra prato grande, tá? Eu fiz ela, é um suplá com folhas. Eu fiz com um marrom e um rosa pra combinar, né? Olha só. Bem bonito ele, né? Peraí, deixa eu pôr pra cá esse negócio. Virar aqui é mais a minha cesta, porque senão não vai caber aqui. Olha só, esse aqui é pra pôr no copinho. Esse daqui tinha lá no meu outro canal, que eu perdi, né? E eu acabei perdendo o vídeo dele. Tem botões aqui, né? Aqui eu fazia assim, ó, na minha canequinha. Eu não tenho nenhuma canequinha aqui agora, na minha mesa. Eu fechava assim, com os botões, né? Tá? Eu fiz pra minha xícara. Aí ela serve certinho. Eu fiz com motivo de flor. Motivo de flor em 3D. E assim, eu fiz com lãzinha. Porque era pra inverno, né? Então, pra manter um pouco mais quente. Então, eu fiz com lãzinha, né? Nossa, há muitos anos atrás eu fiz essa peça. Muito tempo mesmo. Eu fiz uma carteirinha, né? Aqui, ó. Carteirinha. Pra colocar cartão, alguma coisa assim, né? Estilo aquela outra. Tá? Tá? Mas só que essa daqui eu fiz carteirinha. Tá? Num... Sem alça. Mas dá pra pôr a alça aqui, igual aquela outra, né? Tá? E o ponto ficou assim, ó. Bem fechadinho. Tá bom? O que mais que eu fiz aqui? Ah, eu fiz alguns motivos que eu acho que ainda não larguei no canal. Eu acho que eu não larguei no canal. Ou já larguei, não sei. Não lembro. Né? Aqui. Os motivos estrelas. Né? Eu falo motivos estrelas. JS, oi. Boa noite pra você. Fiz aqui mais um quadradinho. Né? Essa daqui... É... Com uma... Esse fio aqui é pra fazer cesta. Né? Então, ele ficou bem... Firme, né? Isso aqui dá uma alergia pra mim. Solta um monte de pelinhos. Né? É horrível. Aí, aqui eu tava fazendo outro. Né? Mesma coisa. É... Deixa eu ver aqui mais aqui. Fiz aqui também um centrinho de mesa quadradinho. Bem bonitinho. Facinho de fazer. Eu fiz com dois tons de amarelo. Um mais clarinho, outro mais... Um pouquinho mais escuro. Né? Fiz assim. Tá? É tudo assim. Eu gosto de fazer desse tamanho, assim. Ou um pouquinho maior. Pra colocar na minha mesa. Né? Vai dar certinho. Colocar a minha xícara. Meu... Meu... Leitinho, né? Porque agora eu não posso tomar café mais. Carolina. Olá, lindos. Boa noite. Boa noite, Carolina. Pra você. Boa noite. Aqui eu fiz uns motivos. Olha só. Bem... Esse daqui eu nem lembro. Não lembro. Uns motivos bem vazados. Né? E dá pra fazer aquelas peças de sobreposição, sabe? Fica bem legal. Com esses motivos. Bem facinho de fazer. Aqui eu acho que é duas carreiras só. Ou é três. Duas. Ou é três. Uma coisa assim. A minha irmã fez um... Uma... Ela fez uma blusa mesmo, né? Ela fez com esses motivos assim. Né? Uma linha fininha. Aí ela colocava por cima. Ela usava no inverno. Fiz também... Assim, desse jeito. Fica todo amassadinho. Tadinho. Bem colorido. Eu já fiz faz tempo esse... Esse daqui eu fiz faz tempo. Acho que uns dois anos atrás. Por aí. Ou três. Não lembro. Já fiz ele faz tempo. Faz tempo mesmo. Fiz aqui... Porta copos. Eu tenho todos. Eu tô usando um. E tem mais esses aqui, ó. Mais cinco peças aqui. Eu fiz com seis, né? Porta copos. Aí um eu tô usando. Durante a noite, eu deixo ali na minha cabeceira um copo com... Suco ou qualquer coisa que eu tomo durante a janta, né? Esse aqui, eu fiz uns quadradinhos também. Facinho de fazer. Sei lá. Sei. Eu acho que eu não... Ah, tá certo. É assim mesmo. Deixa eu ver mais que mais que eu fiz. Ah, esse daqui... Esse daqui foi um ponto que eu fiz. E a linha fica toda amassadinha. É um barrado. Essa linha aqui, ela é meia ruim. Ela é seca. Olha só, o ponto aqui assim, né? E aqui o barrado. Olha só. Esse aqui eu tive que guardar, porque... Né? Eu acho que tá meio assim sequinho, porque eu devo ter passado... Meu engumador lá. Ficou bem bonito esse barrado aqui. O que mais que eu fiz? Ah, essa daqui, ó. Que eu falei ontem. Que eu tava tentando fazer a saia, né? Só que eu acabei... Eu tava fazendo pro meu tamanho. Só que eu... Acabou a minha linha, né? E... Não ia dar pra fazer. Tava um pouquinho maior. E aqui eu desmanchei. Né? Essa daqui eu tava fazendo pro meu tamanho. E como é branca, ela já tá começando a manchar toda. É por isso que eu não gosto de branco. Tem esse daqui também, que eu ensinei a fazer pelo cantinho. Começa pelo cantinho. Ahn... Não, começa fazendo quadradinho, eu acho. Postei, eu acho que o ano passado. O ano passado. Fica bonita. Era uma blusa, né? E o ponto era só assim. Bem facinho de fazer. Né? Então, eu ensinei passo a passo essa daqui. Até aqui. Né? Onde termina. Ela começa por aqui assim. Né? Esse daqui. Depois vai... Faz essa parte mais clara. Depois faz essa parte mais... Rosa mais escuro. E a blusa era bem assim. Desse jeito. O que mais que eu fiz aqui? Ah, eu fiz esse daqui também. Né? Eu gosto de motivo. Deu pra perceber, né? Eu fiz esse daqui. Fiz o acabamento dele. Né? Aí, dá pra fazer bem maior. Né? Dá pra fazer qualquer coisa que você imaginar. Né? Bem bonitinho ele. Deixa eu ver o que mais que eu fiz aqui. Ah, esse aqui é um ponto. E eu não desmanchei ele. Porque é feito em lã. Né? Acho que é dois pontos em um. Dois pontos em um. Trocando o fio. Né? Fica assim. Ele fica até que meio 3D. Tá vendo, ó? Essa parte azul mais clara. Fica bem legal, né? Fica umas riscas. Ó. Fica bonito, né? Eu não sei qual que é que eu fiz esse daqui. Não lembro mais. Fiz um triângulo. Que eu gosto de usar esse tipo de peça assim como gola. Pro inverno. Né? Por isso que mesmo que eu não desmanchei. Porque eu ia colocar um botão aqui e ia colocar aqui atrás assim. Né? Aí você usa uma... Você ajeita aqui assim. E usa um... Uma... Uma blusa. Né? Pelo menos esquenta o pescoço. Fiz esse triângulo aqui. Bem bonitinho. Facinho de fazer. Olha só. Bem legal, né? Bem colorido. Ah, esse pontinho aqui também eu não desmanchei. Eu acho que eu fiz esse ano. Eu não desmanchei porque... É o... Não cortei os fios aqui nas laterais. Né? Olha só. Bonitinho esse ponto também. Bem colorido. Ó. Esse aqui eu deixei guardado. Ah, tem uns motivos aqui bem antigos. Muito antigos. Com florzinha em 3D. Né? Bem bonitinho. Pra fazer capinha de almofada, assim. Né? Ou capinha pra banco. Banquinho de madeira. Ah, esse aqui eu fiz o ano passado. Né? Que foi o filé de flores. Né? Que eu usei as argolinhas de... As argolinhas de... Ah, esqueci o nome. Dessas argolinhas. Fiz esse daqui também. Ah, esse aqui eu acho lindo. Eu acho bem bonitão ele. Que é um filé. Depois é emendado. Eu acho lindo ele. Muito, muito, muito lindo. Ainda mais assim, né? Preto e branco. Dá um... Dá um tchan. Eu fiz esses daqui também. Pra amarrar minha cortina. Né? Eu fiz dois aqui. Essa daqui foi invenção, né? Da minha cabeça. Tá? Olha só. Bem bonitinho, né? Uma gracinha diferente. Facinho de fazer. Olha só. Nossa, é gostoso de fazer ele. Eu gostei pra caramba. Você faz os motivos, depois vai grudando. Com os pontinhos. Né? Eu gostei pra caramba deles. O que mais temos aqui? Ah! Tadam! Isso aqui eu vou tirar daqui. Vou desamarrar aqui. Pra vocês verem o que é. Né? Pera aí. Só um minuto. Tem que desamarrar aqui. É uma sacola. Uma sacola. Aqui depois faz um lacinho, né? Aí o fundo fica assim. E aqui. Assim. Tipo sacolinha de praia. Sacolinha de compras. Né? Eu fiz essa daqui. Bem grande. E a alcinha. Vai aqui no braço. Assim. Cabe certinho no braço. Ó. Tá toda amassadinha. Que também fica embolada aqui dentro, né? Guardada. Eu fiz exatamente pra isso mesmo. Pra guardar por aqui. Né? Aí você enfia ela aqui assim. Aí você puxa as alcinhas dela. Né? E guarda aqui. Aí fica pequena. Tá? Sacolinha japa. Fiz um moedeiro. Muito fácil. Coloquei. Aqui, ó. Zíper. Né? E um botão. Pra combinar. Bem facinho de fazer isso aqui. Muito fácil. Aí eu fiz essa faixa aqui. Pra cabelo. Né? Ou... Dá pra usar como se fosse um gorro amarrando o rabo de cavalo, né? Também. Tá bem bonito esse ponto. De vez em quando eu uso ele. Quando meu cabelo tá me atrapalhando, né? Aí eu uso ele, ó. O ponto dele é bem bonito, ó. Né? Carolina Viana. Olá, lindos. Boa noite. Obrigada, Géssia. São lindos. Obrigada, Géssia. Fica bonito também pra fazer um gorro, né? Com esse ponto aqui. Tá? É... O que mais que eu fiz aqui? Aí eu fiz esse daqui também. Aí eu aproveitei já deixando pra minha mesinha. É um ponto... Eu acho que é dois pontos em um. Dois pontos em um. Eu fiz com lãzinha. Então, pra ele ficar bem assim, né? Com os pontos puff. E esse ponto aqui é assim. Transversal. Bem bonito, né? Eu gosto de usar ele na minha mesa também. Que eu fiz ele bem grande, ó. Né? Eu gosto de colocar na minha mesa. Ó, que bonitinho. Eu fiz faz tempo esse daqui. Né? Vocês podem usar pra fazer qualquer coisa. Aqui eu amarro ele, né? Aqui eu coloco... Mencinho de papel. Bem bonitinho ele. Uma gracinha. Aqui. O pontinho dele é assim. Né? E aqui é assim. Tá? Ah, o que mais que eu fiz? Esse aqui eu fiz circular. Né? Ensinando ponto circular. Aí eu não desmanchei também. Acabei deixando aqui. Né? Ponto em leque. Bem bonitinho esse ponto. Ah, eu gosto de ponto leque. Eu acho uma gracinha. Aí já imaginei uma blusa de manga comprida. Ah, eu ensinei a fazer esse filé também. Né? Que dá pra colocar... É... Na cortina. Né? Ó. Esse aqui eu fiz sem florzinha. Esse fiz com florzinha. Uma gracinha. Esse... Usei com linha... Branca, mas ela já tá ficando suja já. Também fiz branco. Ai, branco é... Difícil, né? Não tem jeito. Começa a deixar aqui, ó. Sujar. Aí cai um monte de poeira. Um monte de coisa. Ah, isso daqui eu fiz... Lá no meu outro canal. Se não me engano, a joaninha eu tenho no meu canal. E essa peça eu não sei se eu tenho. Né? Que eu fiz assim, ó. Né? Muito bonitinho. Fácil de fazer. Olha só. Minha joaninha. Ai, ai. A joaninha eu, né? Fiz da minha cabeça, né? Falei, ah, dá pra fazer. Já que dá pra fazer botão, acho que eu vou fazer uma joaninha. Aí acabei fazendo a joaninha. E aí esse daqui eu tive que bordar. As pintinhas dela, né? Tive que bordar. Aí eu coloco um... Alfinete. Um alfinete. Né? Aí eu colocava assim no meu copo. Né? Colocava no meu copo. Pra segurar aqui. Quando é coisa quente, né? Coisa bem quente. O que mais que eu fiz? Ah, eu fiz esse daqui também pra copo. É uma coisa bem simplesinho. Isso aqui faz assim. Coloca aqui na... Eita. Coloca aqui assim. Depois amarra. Na minha canequinha. Esse daqui eu fiz assim. Brincando, né? E eu nem ia postar o passo a passo. Aí acabei postando. E fica bonito no copo. Na xícara, né? Fica bem bonito. É uma... Estilo canequinha, né? Fica bem bonito ele. O que mais que eu fiz aqui? Nossa. Tem um monte de coisa aqui. Ah, esse daqui eu fiz pra colocar no meu braço. Né? Usar assim, ó. Uma manguete. Que quando eu tinha muita dor no cotovelo, né? Aí eu colocava em plástico ou passava pomada. Aí eu usava aqui assim. A minha manguete. Pro meu cotovelo. Olha só. Bem bonitinho, né? Bonito, né? Gostei da cor. A cor marrom com amarelo. Um vermelho e um milho laranja. Combinou bem. A cor com bege. Bonita essa cor. Bonito mesmo. É... Deixa eu ver. Alejandra. Saludo desde Puebla, México. Saludos, México. Ivone Santos. Seus trabalhos são lindos. Puro talento. Você foi agradecida pelo Deus. Altíssimo com esse dom. Ivone Santos. Sarabá, Minas Gerais. Ai, que legal. Minas Gerais. Beijos pra todos mineirinhos. Maria. Josélia. Boa noite. Adorei a faixa para cabelo. Lindo demais. As amostras. Obrigada. Então, essa faixa de cabelo tem no meu canal. Né? Mariusa. Mariusa. Boa noite. Deus abençoe a todos. Creuza. Boa noite. Boa noite pra vocês, meninas. Esse aqui, ó. Eu fiz com... Sabe aquelas... Coisa de plástico, sabe? Que amarra... Amarra bandeja de ovo, essas coisas. Eu comprei pra testar. Porque eu vi muita gente fazendo bolsa, essas coisas, né? E aí, vou tentar. Só que eu não consigo, né? Por causa do meu braço. Então, eu acabei fazendo um... Um quadradão aqui. Foi difícil de fazer. Nossa. O quadradinho aqui foi difícil de fazer. Que é bem duro, né? Pra trabalhar. Nossa. Aí, eu fiz pra colocar ali na minha mesa também. O que mais que eu fiz? Aí, eu fiz... Pra colocar a garrafinha pet. Né? Pra colocar a garrafinha pet. Né? Com esses pontinhos aqui. Olha só. Já fiz faz tempo já. É quando a gente vai sair, né? Aí, a gente usa bastante essas coisas. O que mais que eu fiz aqui? Deixa eu ver. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui eu não desmanchei. Porque é com essa lã. É um ponto zigue-zague. Que eu fiz uma blusa. Se não me engano. A blusa... Sky blue. Uma túnica. A túnica. Eu fiz com... Esse ponto. Aí, eu ensinei até a aumentar e tal. Né? Eu ensinei até fazer os aumentos lá. Pra poder fazer a túnica. Esse aqui também. Foi na mesma época que eu fiz a Joaninha. Né? Se não me engano. Tem na minha playlist de peças coloridas. Né? Eu fiz também pra colocar no copinho. Né? Pra quando for inverno. Aí, você pega... Ao invés de você pegar no copo pra não queimar sua mão. Aí, eu fiz. Né? Esse daqui. Esse daqui também... Eu acho que deve ter. Tá? Essas duas peças aqui. Eu acho que deve ter lá. Na minha playlist de peças coloridas. Eu ensino a fazer com duas cores ao mesmo tempo. Assim, ó. Facinho de fazer. O jeito de pegar a linha. Né? Pra poder fazer com as duas sem sofrer. Sem ficar sofrendo. Ah, eu fiz essa também. Na mesma época que eu fiz o outro. Tá? Com a flor 3D. Né? O mesmo estilo. Tá? Eu fiz. Então, eu fiz um. Aí, eu fiz o vídeo mostrando o que eu ia fazer. Só que esse vídeo eu perdi. Né? Isso daqui foi um... Invenção da minha cabeça também. Não foi copiado de ninguém. Né? Fiz assim. É pra... Colocar no copinho. Tá? Pra colocar no copinho. Vai ficar assim, quadradinho. E aqui fica... Né? Os botãozinhos. Pra colocar no copinho. Fica bem bonitinho. Fiz um ponto com duas cores. Né? Olha só. Tanto de um lado como de outro. Ele fica igual. Bem legal esse ponto. Né? Bem versátil. Fica bem bonitinho também. É facinho de fazer. Deixa eu ver aqui mais que eu fiz. Meu motivo redondinho. Esse aqui eu não gostei tanto por causa da linha. Eu achei a linha muito grossa, sabe? Mas eu quis experimentar fazer com linha mais grossa, né? Mas... É... Dá pra colocar... É... Coisas... Em cima, né? Tipo uma panelinha. Fiz motivos... É... Com a mesma linha que eu acabei de mostrar. Assim. Desse jeito. Né? Eu quis usar, experimentar essa linha, né? Na época. Ela é bem... É... Grossa, né? Não é muito ruim de fazer, não. Mas ela é bem grossa, ela. O que mais que eu fiz? Fiz um outro quadradinho. Aqui. Diferente. Bem diferente. É... Aqui no meio é uma flor, tá vendo? A flor bem aberta. Com as pétalas, né? Bem aberta. Deixa eu ver o que mais que eu fiz aqui. Aí eu fiz um outro ponto também que eu não desmanchei. Porque quando é lã, eu não desmancho. Quando é lãzinha assim, eu não desmancho. Ah, de jeito nenhum. É, começa a subir muita poeira, né? Eu não desmancho. Eu deixo aí. Essa daqui também é de lã. É motivo. Motivo até que bem bonito, ó. Né? Bem legal esse motivo. Ai, já tá coçando. Eu fiz também... Essa caveira. Nem sei se tá do lado certo ou do lado errado. Não sei. Fiz essa caveira aqui. Aqui eu coloquei duas cores. Vai ficar assim. Né? Usei dois fios. E aqui... Só preto. A caveirinha. O que mais que eu fiz? Ai, meu nariz. Gente do céu. Tá coçando. Fiz mais um quadradinho. Meio transversal, sabe? Espiral. Fala, né? Bem assim. Esse daqui eu fiz há pouco tempo. Pra colocar na minha canequinha. Com umas florzinhas em 3D. Aqui eu coloquei um lacinho pra poder amarrar no meu copinho. Tá? Só pra enfeitar mesmo. Esse aqui é só pra enfeitar. Aqueles outros não. Aqueles outros é pra pegar, né? Fiz filé. Fiz em duas cores, né? Pra poder ensinar vocês. Pra ficar mais fácil pra visualizar, né? Esse filé é bem bonito. Né? Bem bonito ele. Há muitos e muitos anos atrás, eu fiz sapatinho, meinha, né? Mas eu não fiz só essa. Eu fiz mais também. Eu fiz mais do que uma. Fiz mais. Tá? Essa daqui eu não sei se eu fiz esses dias. O ano passado. Mas eu já fiz outras meias também. Há muito tempo já. Eu não sei se eu perdi o vídeo ou não. Ah, fiz esse ponto também que eu não desmanchei. É um ponto bem variado. Tem vários pontos aqui nessa peça. Olha só. E ainda tem um acabamento aqui embaixo. Acho que tá... Tô mostrando do lado do avesso, né? Aqui em cima assim. Tá? Aqui no meio. E aqui embaixo. Com acabamento e tudo. Bem assim. Bem variado. Bem grandão. Isso aqui eu fiz também. Ah, esse daqui não. Esse aqui eu não fiz. Nem vou mostrar. Eu ensinei a fazer decote V com a cava. É, tô mostrando o lado certo. Né? Eu ensinei a fazer esse daqui. Pra fazer uma regata. Tá? Bem bonitinho o ponto, né? Facinho também de fazer. Tipo uns abacaxizinhos. Pequenininho. Deixa eu ver o que mais que eu fiz. Ah, eu fiz a... É... Como é que fala? Laço. Né? Laço. Muito facinho de fazer. Vai colocar em vestido. Né? Sapatinho. Fica muito bonitinho. Né? Eu fiz em rosa, azul. Fiz uma com pérola, outra sem pérola. Tá? Eu fiz uma bem grande pra fazer pra vocês. Pra vocês poderem enxergar. Né? Porque essa daqui não ia dar pra ver. Né? Então, eu fiz uma grande. Assim. Pra mostrar pra vocês como fazer. O que mais que eu fiz? Ah, esse daqui eu não ensinei, não. Esse daqui é pra colocar no meu copinho. Onde tem as minhas agulhas. Né? Aí, eu fiz esse daqui. Esse daqui eu não ensinei a fazer, não. Esse daqui é só com ponto alto. Né? E aqui eu nem sei como eu fiz. Não lembro. Fica assim, ó. Tudo ajeitadinho. Aqui eu mostrei a parte que tá tudo descabelada. Descabelada. Esse daqui é quando eu tava brincando de fazer crochê. O que mais que eu fiz? Esse daqui eu acho que é motivo triangular. É motivo triangular. Né? Deixa eu ver o que mais que eu fiz. Ai, eu fiz esse daqui. Também ensinando vocês. É uma gracinha. Eu fiz um bem comprido. Que tá guardado lá no quarto. Eu uso pra colocar na cama ou ali. Ali em cima. Também dá. Fica bem bonitinho, né? Uma gracinha. Esse aqui eu fiz faz muito tempo também. Pra colocar no copinho. Esse aqui eu fiz com linha. Então, já dá pra usar no verão. Né? Eu fiz a parte do copinho e a parte onde eu ponho embaixo. Né? E atrás, assim. Amarrado igual cadarço. Aqui o motivo. Aqui o pontinho, assim. Né? Fica bem bonitinho o ponto. Fica bonito pra fazer bolsa. Né? Olha só. Fica bem bonito pra fazer bolsa. Né? Eu acho. Pra quem gosta de ponto bem fechadinho. O que mais que eu fiz aqui? Ah. Deixa eu ver. Pontinhos com lã. Que eu não desmanchei. Pontinhos 3D, né? Olha só. Parece até umas pérolazinhas. Né? Fiz assim. É bom pra fazer coisinhas pra bebê. Né? Pra quem gosta de fazer mantinha, calça. Né? Um... Um... É... Um casaquinho. Fica bem bonitinho. O que mais que eu fiz aqui? Ah. Eu fiz aqui o... Coração. Em duas cores. Ai. Pra pegar é ruim. Aqui, ó. Bonito, né? Ele... Fica bem bonito. Coração. Esse coração tá enrolado. Ó. Tá bom? É... O que mais que eu fiz aqui? Aí, eu fiz mais um ponto aqui também, que eu não desmanchei. Nem sabia que tinha aqui. Né? Fico mais um pontinho aqui. Esse daqui eu achei lindo. Só que... Eu não fiz. Eu não fiz pra vocês. Eu achei que ele ficou com defeito. Sei lá. Olha só. Quando eu quebrar a cabeça aqui, e deixar ele bem certinho, quem sabe um dia eu posto ele. Tá? Ó. Ele fica assim. Essa parte aqui da emenda fica em relevo, ó. Bonito, né? Eu não acabei não fazendo. Deixa eu ver aí. Ah, o resto é assim, ó. Motivos. Que eu fiz. Motivos. Né? Que eu fiz aqui. Outro motivo que eu fiz aqui. Né? Eu gosto de fazer motivos. Motivos assim. Fácil de fazer. Bem facinho. Ah, isso aqui é... É... Pra garrafa pet. Isso daqui eu ensinei também. Capinha pra garrafa pet. Esse aqui me deu um... Um trabalhinho pra fazer. Né? Mas eu fiz. Tá? Aqui mais motivos. Aqui mais motivos. Mais motivos. Fiz com lãzinha. Né? Assim. O que mais que eu fiz? Esse daqui é um motivo diferente, que eu gostei pra caramba. Gostei mesmo. Ela é um motivo diferente. Ele fica redondinho. E começa por aqui. Aí vai fazendo assim. Aí depois... Acaba fazendo assim, né? No final. Eu acho. Eu não lembro mais como é que eu fiz. Ele é bem bonito. E é com um pontinho pipoca. Então fica... Essas partes aqui ficam tudo em relevo. Né? Ele é bem bonitinho. Eu fiz esse aqui em vermelho. E eu fiz pra vocês em branco. Tá? Aqui tem mais um ponto também que eu... Ponto não. É filé. Deixa eu esticar ele aqui. Olha só. Né? Aí eu ensinei a fazer o acabamento e tudo mais. Tá? Assim. Aqui no meio. Facinho de fazer. Amigurumi. Amigurumi. Minha abóbora. Ficou bem bonitinho esse daqui, né? Esse aqui pelo menos eu já consegui fazer. E tá bem durinho. Aqui também, ó. Né? O cabinho da abóbora. Eu não sou muito fã de fazer amigurumi, não. Mas esse eu não sei porque eu tive paciência pra fazer. Eu já fiz alguns amigurumi, né? É... Fiz... A mais uma... Outro tipo de abóbora. Diferente dessa. Eu não sei onde ela foi parar. Esse aqui mais um motivo diferente, com folhas. Esse aqui mais um motivo diferente também. É com ponto pipoca, tá? Com ponto pipoca. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é motivo com... Assim. Losango. Eu ensinei a emendar. Fica bem bonito ele. Ó. Tá? E... Esse aqui é um filé. Um filé bem bonitinho. Uma gracinha, né? Eu ensinei a fazer o acabamento em volta. Com essas folhinhas. Né? Esses motivinhos pequenininhos. Bem pequenininho. Nossa, bem pequenininho mesmo. Bom, enfim. Tem bastante coisinha aqui. Esse daqui eu não sei nem o que é. Eu acho que eu desmanchei uma parte. Se não me engano, era um barrado. Se não me engano. Pelo jeito que tá, né? Esse daqui é um... É um filé também. Que eu já ensinei vocês. Ele é muito bonito. Olha só. Ele é bem bonito. Fica bem diferente, né? Olha só. Hum... Deixa eu ver se tem mais coisa aqui que eu ensinei. Ah, esse aqui também. Motivo que eu ensinei a fazer assim. Desse jeito. Né? É um motivo bem diferente isso daqui. Porque você faz só o meio. Depois você vai fazendo outras partes. Eu acho que tem mais esse aqui. Nossa, eu gosto de motivo, hein? Gente do céu. Tem esse motivo aqui também. Que é um redondinho. Eu acho que ele é redondo. Tem esse aqui também. Tem esse branco aqui. Que eu ainda não mostrei. Acho que ele tá do lado certo. Não. Tô mostrando do avesso. Aqui. A emenda fica em relevo, ó. A emenda dele. Tem esse aqui. Deixa eu ver. Tem esses motivos aqui. Né? Dá pra fazer bastante coisa. Deixa eu ver aqui. Esse aqui eu acho que eu desmanchei. É, desmanchei. Então, não dá nem pra mostrar. Acho que é só. Que tá por aqui. Esse daqui eu não fiz ainda. Mas eu vou fazer pra vocês. Ele é muito fácil de fazer. Né? Ele é muito, muito, muito fácil de fazer. O moedeirinho. Assim. Ele é bem simplesinho. Eu falei que eu ia fazer o ano passado. Mas eu não tive tempo. Eu tava fazendo tantas e tantas coisas. Né? Esse aqui é bem diferente. Olha só. Bem diferente. Então, eu tava fazendo tantas e tantas coisas. Que eu acabei esquecendo de fazer muita coisa. Muita coisa mesmo que eu falei que eu ia fazer. E esqueci. Né? Ah, até cordinha aqui eu tenho. Amostra. Agora, pergunta pra mim se eu lembro como é que eu fiz. Não lembro. Sinceramente. Então, é isso, gente. Por hoje é só. Tá? Aqui da parte da sexta eu já mostrei tudo. Né? Aí amanhã eu começo a mostrar outras coisas também. Tá bom? Ai, ai. Nossa, eu cansei. Deixa eu ver. Onde eu parei? Maria Josélia. Boa noite. Adorei a faixa de cabelo. Você deixa ali e tal. Boa noite. É... Maioli. Lindo os seus trabalhos. Você é muito caprichosa. Amei. Deus abençoe sempre. Beijos. Obrigada. Obrigada. Boa noite pra você. Tá? Então, é isso, gente. Eu fiz bastante coisa. Sem contar as coisas que eu já dei. Sem contar as coisas que eu desmanchei. Sem contar as coisas que eu fiz e refiz novamente. Usando a mesma linha. E fiz lá outras coisas. Né? E uma linha já fiz várias e várias coisas com a mesma. Né? Eu até fiquei enjoada de tanto ver a mesma linha. A mesma linha. Né? Enfim. É... Já fiz peças bem variadas. Bem variadas mesmo, né? Que coisas que eu já joguei fora. Que infelizmente você deixa ali guardado e esquece. Né? Aí acaba estragando. Você puxa assim o fio. Ele tá muito velho. Né? Ou ele tá estranho. Ou tá muito sujo e manchado. Não dá pra lavar. E mesmo lavando não sai. Aí a gente acaba jogando fora, né? Então, e muitas peças. Uma vez eu joguei uma sacola bem grande. De coisas fora. Então, quer dizer que eu não tenho tudo. Que eu já postei aqui no canal. Né? E tem muitos vídeos que eu tinha lá no meu outro canal. Que eu perdi. Né? Infelizmente. Ai. Só de lembrar já me dá uma tristeza. Danada. Então, é isso. Por hoje é só. Amanhã eu venho mostrar mais coisas pra vocês. Tá bom? Então, fica com Deus. Um beijo pra todas. E até amanhã. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Não esquece de deixar meu joinha, tá bom? Ai, ai.